Uma bateria dessa na sua assistência pode te causar um prejuízo tão grande, podendo pegar fogo e você além de perder a sua assistência técnica, com tudo o que tem nela, você ainda vai ser obrigado a pagar aparelhos de clientes. Então preste bem atenção nessa dica que eu vou falar para você. Se você está começando agora ou se você já tem uma assistência há bastante tempo, provavelmente tem algum aparelho aí abandonado. E isso é o que mais acontece, os clientes chegam, deixam o celular como se fosse depósito e infelizmente depois de um ano, dois anos, chegam dizendo que quer o aparelho porque precisa dele urgente. Isso aconteceu comigo recentemente, o cliente chegou atrás do aparelho que já estava abandonado. Sorte que eu encontrei, porque se eu não tivesse encontrado seria uma certa confusão, porque querendo ou não ele ia exigir outro aparelho. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Como foi que eu consegui evitar alguns abandonos? Quando o cliente chega, eu já explico, olha, você vem pegar esse serviço hoje ou se de repente é daqui dois, três dias, eu já pergunto, você realmente vem buscar o aparelho porque eu não deixo mais aparelho na assistência técnica? E eu explico o porquê. Porque quando você fala o porquê, a chance do cliente abandonar é menor do que simplesmente quando você pega o aparelho e não fala nada. Eu digo, olha, eu não deixo o aparelho aqui porque tem cliente que vem buscar depois de um determinado tempo e, enfim, pode ser que não encontre mais, porque um aparelho desse, estando aqui, essa bateria pode pegar fogo, pode me causar um prejuízo. Geralmente, o aparelho abandonado vai inchar essa bateria, então eu não vou me responsabilizar. E outra, que eu tenho que pagar ao fornecedor, então eu preciso que o aparelho seja retirado o mais rápido possível. Então, se você realmente vai pegar hoje, sim, eu vou pegar o serviço. Agora, se você não vai pegar hoje, você traz no dia que você quer fazer e aí eu conserto no mesmo dia. Essa é uma das vantagens também de você já ter as peças na assistência técnica. Porque, como eu falei, uma simples bateria dessa, se ela pegar fogo, ela vai acabar com sua loja e você vai tomar um prejuízo muito grande. Então, evite que esses aparelhos fiquem aí, né? Pegou um celular, viu que não tem conserto mais, que você não conseguiu consertar por algum motivo, que não teve o conhecimento necessário, que você não teve o material para poder arrumar, feche, chame o cliente e devolva, né? Se você tem aparelhos abandonados aí, tem o telefone do cliente, ligue, avise, diga, olha, tem como você vir buscar o aparelho, porque eu estou correndo um certo risco da bateria inchar ou acontecer alguma coisa aqui. Porque quanto menos aparelho ficar na sua assistência, menos prejuízo você vai ter, né? Digo isso por experiência própria. Muito obrigado, deixe seu comentário se tem algum celular abandonado na sua assistência. Eu vejo você no próximo vídeo.